A polícia realiza agora pela manhã uma operação para prender uma quadrilha especializada em furtar casas de luxo em São Paulo e também no interior do estado. Três pessoas foram presas até o momento. A repórter Paola Viana traz os detalhes agora pra gente. Bom dia pra você, Paola. Oi, César. Bom dia a você, bom dia a todos. Ao todo, são 14 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva. Segundo informações da investigação, essa quadrilha é especializada em furtar casas de luxo. Quatro assaltantes foram identificados e também um joalheiro, que seria o receptador da organização criminosa que comprava os produtos e joias que eram furtados. Nesse último caso, que aconteceu em fevereiro de 2023, a quadrilha aproveitou que moradores de uma casa de alto padrão estavam viajando para arrombar essa residência, entrar e levar vários objetos de valor. Foram roubadas muitas joias também, deixando um prejuízo para a família de 300 mil reais. Tem imagens de câmeras de segurança mostrando a ação desses assaltantes e também a hora em que eles foram até o comércio do Ourives para levar todos os objetos e joias que foram levados dessa residência em fevereiro deste ano. Segundo também a polícia, os quatro assaltantes, na época que estavam em Itapeva, no interior do estado, logo depois vieram aqui para a capital paulista e por isso todos os mandados foram cumpridos hoje aqui em São Paulo. 30 policiais civis de Itapeva, várias viaturas, chegaram aqui hoje durante a madrugada já para cumprir esses mandados. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil de São Paulo. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil de São Paulo.